Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Jorlan, acredita que quando o atleta atinge uma condição financeira melhor, acaba deixando de ter aquela garra que levou ele até o auge? Um abraço a todos. Pô, pergunta foda essa daí, viu? Porque eu acredito que tem que ter um trabalho psicológico mais apurado, porque o conforto, o dinheiro te traz conforto. E quando você tá na fase da busca, é muito mais, como é que eu posso dizer, o teu drive funciona muito mais pelo objetivo, porque você tem muita busca, né? Eu falo assim, eu já tive a época de só ter em mãos dois quilos de filezinho de frango por semana e algumas latas de atum pra fazer dieta. E não errava nada. Tipo, podia botar, meu irmão, o que fosse. E a luta não é o que escolher o que comer, sim, o que tem pra comer. É diferente de quando hoje eu abro minha geladeira, eu tenho frigobar, geladeira cheia, e porra, eu tenho desde cerveja, drink energético, água, água com gás, suco, qualquer coisa. Então, hoje eu acredito que, para uma preparação, eu tenho que ter o auxílio do jornal do passado, psicologicamente falando, pra me manter na mesma condição de escarcez, entende? Pra poder entrar no drive e falar assim, eu preciso disso, sendo que eu não preciso. E aí vem aquele raciocínio do old school, que eu nem tenho uma entrevista, que é a do Flex, Shao Rei e Kevin Levroni, que é foda. Eu só entendi a entrevista depois de muitos anos com o meu inglês mais apurado. O Kevin Levroni sempre teve dinheiro. Família rica, boa. Só que ele falou, em preparação, por isso que eu falo atleta, isso é de cada um. Hoje em dia, eu quero estipular como um atleta come, como um atleta treina e como ele mentaliza. Cada um tem o seu jeito de mentalizar. Por isso que a autocompreensão, ela é muito valiosa. Porque você sabe como é que você vai focar. Você sabe como você vai, entendeu? Cada um tem o seu. E o Levroni, e eu tinha o meu jeito, só que o meu jeito era entendido como loucura, né? Pois bem, o Levroni falava assim, que ele tinha a casa dele e tudo, só que aí ele já tinha um quarto, que quando era preparação pro Olímpia, ele dormia no chão, nesse quarto, só com um videocassete, pra ver os caras treinando, estudar os caras, cheio de arma pendurada, tipo, com foto de guerra. Tipo, ele criava um clima hostil pra ele. É que nem, tipo, eu fui pra Argentina agora, agora não, né? No meu retorno. Antes do show, eu dormi no chão. Olha que loucura, mas isso é da cabeça de cada um. Entendeu? Eu dormi no chão, mano. Eu, com a cama king size, foda, do hotel, eu joguei o travesseiro no chão, e fiquei vendo no celular o Olímpia de 96, Dória e Shao Rei confrontando. Tipo, é loucura, mano. Sabe? Não tô dizendo que tem que fazer isso, mas esse é o estado mental que eu encontro pra me manter no drive. Entendeu? Tipo, meu irmão, guerra total. E aí eu vi o Levrone falando sobre isso. Aí eu vi o Shao Rei falando dele, tipo, Shao Rei, sem contato com mulher. Sem, entendeu? Só que ele tinha a questão de, todo final de semana ele tem que ir ao cinema, pra ele, tipo, desconectar um pouco, pra segunda-feira ele voltar. O Flex Wheeler já era um cara que, isolamento máximo. Então, cada um, você vê que cada um tinha um jeito peculiar de lidar com a sua dor. Com o seu foco. Mesmo que seja naquele período. Depois você volta pra vida normal. É igual, tipo, eu sou o cara que eu tô em preparação, eu não vario nem minha roupa. Eu tenho 250 pares de tênis, eu vou usar, eu vou escolher dois tênis, eu vou usar. É um treino pro treino de perna e outro tênis pros outros treinos. Porque eu não quero nada que disperse a minha mente. Eu não vou escolher modelito. Eu vou botar uma camisa do Aldeia e, meu irmão, porrada vai comer. É assim. Mas é assim que eu funciono. Mas não é assim que, de repente, outro cara funciona. Mas ele tem que se achar. Cada um vai se achar. Porque eu falo, o fisiculturista, ele é egoísta. E aí, quando ele se torna egoísta, não que isso seja uma regra, mas é quando ele tá naquele momento que é dele. Igual quando eu fui entrevistar o Eric na casa dele. No Jorlan Visita pela Max. Ele falou, só como nesse pote. Só use essa colher. Porque eu sei que é onde eu tô dentro. do negócio. E cada um tem o seu jeito. Entendeu? Então, tipo, isso é uma maneira que cada um tem de se achar. E eu fui vendo isso quando eu não tinha nada e hoje que eu tenho tudo. Por quê? Pra eu voltar sendo o atleta que eu fui, eu vou resgatar aquilo lá. Não adianta. Eu vou voltar a dormir na sala, no chão. Eu vou ficar vendo o vídeo até a hora de dormir. Aí eu vou acordar. Entendeu? Aí eu vou pegar a frigideira. Vou cozinhar. Porque eu também gosto de estar envolvido com a dieta. Entendeu? Aí eu vou preferir preparar todas as comidas. Sabe? Cada um tem o seu jeito, cara. Então, tipo, eu acho que não é melhor ou pior. É desafiador. Entendeu? E o que vai manter o cara conectado é o propósito. Ó. É o propósito. Acho que também porque como eu comecei desse jeito, eu sempre me vejo nessa condição. Entendeu? Independente de ter tudo hoje. Acho que a única coisa que eu usufrui muito bem é o carro. Porque antes eu ia a pé pra academia ou de bicicleta. Ou de patinete. Chegou a época que eu comprei um patinete. Fiquei na rua várias vezes que acabava a bateria e eu ia empurrando pra casa. Sacou? Agora é o carro. Mas, tipo, fora isso, acho que eu ia voltar pra aquela roupa mais... Foda-se. Vou escolher. Porque geralmente eu escolhia. Eu tinha a camisa de treinar peito, a camisa de treinar costas, a camisa de treinar braços, a camisa de treinar ombro, o tênis de treinar perna. Entendeu? Então, tipo, já tem mais ou menos isso. E eu já tô entrando nessa loucura já com o Rafa. Que eu já usei uma leg pra treinar perna. Eu falei, essa leg vai me acompanhar até o final agora. Na hora que eu tenho mais de, sei lá, 20 legs. Aí eu falei, vai ser aquela ali. Vai ser essa aí. Vai ser desse jeito aqui. Eu já vou formar meu uniforme pra cada dia. Da hora. Entendeu? É doido isso. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade de confiança, então a Integral Médica marca certa pra você. No site dele está rolando uma promoção hiperdível. Levando o pré-treino e 100%, você garante 129 reais de desconto mais frete grátis pra todo o Brasil ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.